Olá, como você tá cansado de saber hoje, pelo menos na hora que eu tô gravando aqui, né, é segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Eu vou falar aqui do problema que o Brasil tá tendo com a violência afetando a economia, do Dias Toffoli cobrando coisas da transparência internacional, ele prefere cobrar a transparência, cobrar a corrupção, e o rei Charles III, ou seja, o rei Carlos III da Inglaterra, foi diagnosticado com câncer. Eu quero agradecer a você que mantém firme, firme nessa proposta de me acompanhar aqui, porque você sabe que eu sou, eu sou mesmo independente, nunca imparcial. Eu tenho um lado, meu lado é o meu, é o seu, contra a canalha da casta dos políticos profissionais, dos marajais do serviço público, dos milicos, dos PMs, e de toda a gente que vive na dependência dos nossos impostos, principalmente a turma lá dos judiciários, né. Pois é, na semana passada, o Brasil se deparou com um exemplo clássico de como a violência afeta a economia, segundo o Estadão. Aquela notícia que eu comentei aqui, da explosão da loja da Santa Ifigênia, que deu um prejuízo de 300 mil reais aos seus proprietários, e isso terminou, o prejuízo não tinha como ser reposto, e a loja foi fechada, e não tem mais ninguém que quer ter comércio na zona lá da Cracolândia, e o governo não faz nada para dar segurança àquelas pessoas, àqueles trabalhadores que dão a vida para melhorar a economia do Brasil, e não tem polícia, não tem justiça. Tem justiça para perdoar dívida dos ricaços com o Estado, aí tem, né. Segundo o Estadão, a queda no investimento estrangeiro, em 2023, contradisse a narrativa do governo de que o Brasil, da gestão Lula, reforça a percepção que está voltando o capitalismo de Estado, implementado nos governos anteriores do PT, e deixando os investidores internacionais com o pé atrás. Essa é que é a verdade. Em 10 anos, a quantidade de empresas caiu de 15 mil para cerca de 2.500, 2.500 empresas, de acordo com o presidente da União Santa Ifigênia, Fábio Zonzo. Bom, meus amigos, aí, enquanto isso, o ministro Dias Toffoli, que, lá do STF, que determinou o perdão, a devolução do dinheiro que a Odebrecht agora donou, em homenagem ao seu fundador, Norberto, né, está cobrando documentos de acordo de leniência da JIF, que ele também, os irmãos Batista, que ele também andou perdoando dívida, né, para investigar a atuação da ONG Transparência Internacional, que botou o Brasil lá no rabo da gata, como se diz no sertão, em matéria de combate à corrupção. De acordo com o ministro, a medida é necessária para organização não governamental. Em nota, a ONG afirmou que não recebeu, nem gerenciou valores do acordo. O ministro está apoiando a sua decisão em que, hein? O rei Charles III, Carlos III, gente, foi diagnosticado com câncer, segundo informou, o Palácio de Buckingham, o tipo de câncer não foi revelado, segundo a BBC, não se trata de um câncer de próstata, muito embora que a doença tenha sido descoberta durante a internação do rei para um procedimento de correção de próstata aumentada. É o mal dos homens da nossa idade, da minha idade, da idade do rei. Isso foi feito no mês passado. Ele passou por os exames e foi diagnosticado com uma forma de câncer, segundo a nota que o Palácio divulgou. O antigo presidente do Banco Chinês, China, o Tian Uyu, foi condenado nesta segunda-feira à pena de morte, anunciou a televisão estatal CCTV no âmbito de uma grande campanha anti-corrupção do presidente Xi Jinping contra o setor financeiro. Agora, o Brasil, que considera a China uma grande maravilha, o Brasil está na onda da China, hoje a líder do Brasil no mundo é a China, não é mais os Estados Unidos, podia imitar a China nisso aí, né? Pois é, então. O meu amigo Robson Morelli, editor de esporte do Estadão, nos disse que agora a justiça da Espanha nos ensina. É que o Daniel Alves está preso há mais de um ano por causa da acusação de estupro numa boate lá em Barcelona, sexo sem consentimento, uma jovem de 23 anos, e o julgamento começou, o primeiro dia foi dedicado à acusação, e as acusações são pesadas e não aliviam a barra, e nem dão qualquer veracidade às explicações, às versões dadas que foram mudando ao longo do processo. Daniel se terminou se isolando e se enrolando com as próprias histórias. Olha, meus amigos, e tem uma história engraçada aqui. A nossa Lua vem encolhendo como uma uva passa. Segundo os cientistas afirmaram, a diminuição da circunferência da Lua está provocando terremotos lunares, superficiais, inclusive próximos a lugares que a NASA utiliza para visitas humanas. O geólogo lunar Tom Waters disse que um conceito de potenciais que muitas pessoas têm de que a Lua é um corpo geologicamente morto é algo que a Lua não muda nunca, é, ao contrário, desmentido. A Lua muda, sim, está diminuindo. Olha, para terminar, eu quero deixar um abraço meu de parabéns. Este ano, o São Paulo com o Mizzou ganhando um título. Ao meu amigo São Paulinho, Benedito Rui Barbosa, cujo neto, Bruno Luperi, está escrevendo a nova versão da novela original do Benedito, Renascer com um sucesso animador na Globo, São Paulinho de quatro costados. Meu amigo, meu vizinho Marcelo Garine, meu querido amigo Carlos e Silvio Paiaiá, e em nome deles eu quero cumprimentar todos os São Paulinos, meus amigos que estão felizes com o 0x0, e depois a atuação sensacional do goleiro Rafael, que defendeu dois pênaltis na hora das cobranças, e deu o título da Supercopa, o campeão brasileiro Palmeiras, ficou o vice-campeão da Supercopa, e o São Paulo, que foi o campeão da Copa do Brasil, também campeão da Supercopa. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé!